Oi gente, chegamos aqui na universidade Música Já peguei a minha chave e eu vou entrar no meu quarto Olha que legal Estou no quinto andar, olha essa sala aqui Say hello Say hello Olha aqui a outra sala, eu estou muito animada E meu quarto é o 562 566, não, acho que não é pra cá não Acho que é pra cá Olha, eu vou procurando o quarto 563 Esse aqui Olha o meu nome Ai meu Deus Tá escuro, gente Pode Aqui é a sala O meu quarto, cadê? Acho que meu quarto é esse aqui Fecha a porta Ai meu Deus Esse aqui Então gente Ó, aqui é a parte da minha amiga Essa aqui é a minha parte Aqui ó Vamos ver a janela, vamos ver a janela Olha a vista Olha isso, a vista Meu Deus Então gente, aqui É a cozinha Aqui são o quarto das meninas Aqui Aqui é o banheiro Aqui Pra tomar banho Os meninos do meu pai Tô muito feliz E essa aqui pra entrar no quarto Já peguei a chave Peguei as minhas coisas Que já tô morrendo lá Estou muito animada Oi gente Bom dia Hoje é o moving day Estou muito feliz Estou muito animada Ontem não era o moving day Mas eu fui lá no meu quarto E a gente tá aqui no hotel Com as minhas malas E a gente tá esperando o Uber Pra levar a gente lá pro meu quarto Chegamos gente Estamos cheio de mala Agora vamos pro quinto andar Que é onde que eu moro Né pai? Tá animada? Yeah Ó gente Vamos puxar a mala Vamos puxar a mala Lá embaixo Aqui Como vocês viram Ontem no meu vlog Foi linda Ai É a minha amiga Que é isso Ela já chegou aqui Então tem as coisas dela Ó acho que não é coisa dela Acho que eles entregaram aqui Isso ali ó Não sei se já Esse já tá voando hein Não sei Não não tá Porque Deve ser dela então Aqui O meu quarto Já tá aberta Aqui Vamos lá Gente O plano é É pegar Essa mesa aqui E o meu dresser E pôr tudo ali embaixo da minha cama Porque esse lado aqui É da minha alunete Então Ana você quer ali embaixo Ver se chegou mais coisa? Não eles vão dar o meu ainda Só quando tu me deu Essa aqui É a minha caixa Da UCM Que a gente me deu Obrigada Que é toda roupa de cama E banho Eles entregam aqui Na minha cidade Então Muito bom Essa aqui É a parceria Que eu tenho que fazer O post hoje Então Então É a parceria Pronto gente, ficou muito mais bonito assim, porque eu vou pôr minha cadeira ali ó, peraí deixa eu ver se isso funciona, peraí, pegar minha cadeira, colocar aqui ó, e aí fica aqui a roupa, aqui é a cama, e já fazer, a gente vai abrir pra ver isso. Se você vai mudar pra faculdade aqui nos EUA, essa é uma boa opção, porque aqui ó, chama a OCM, eles tem todas as faculdades, eles entregam todas as faculdades, e se o tino tiver da sua, eles entregam na sua, e tipo, tem uma lista de tudo que você precisa de prego do quarto, cama, tudo da cama, banho, e é bom que o frete é grátis, e tipo, o preço disso daria muito mais do quilos, entendeu? Então, vale muito mais a pena comprar aqui, vou mostrar pra vocês que tem, isso aqui é sheet pra cama, fora de banho, aí aqui é pra, ai gente sei nada, aqui minha cobertinha, fora de banho, travesseiros, aqui é pra guardar coisa, pra coisa de lavar roupa, a coxa, e esse aqui pra pôr na cama, vai ficar mais macio. Gente, tentamos arrumar a cama, só um demo de como ficou, e porque ainda vou arrumar mais, e agora, eu já coloquei minha toalha de banho lá no banheiro, agora essas toalhas aqui, eu vou separar e ver o que que é toalha de mão, e o que que é toalha de rosto, porque tem um monte de coisa, gente, adorei. Eu, tá quase tudo arrumado, entre aspas, e agora a gente vai comprar as coisas no mercado que estão faltando. Oi gente, passaram umas quatro horas que eu tava gravando, chegou umas caixas pra mim, esse aqui, que eu vou montar esse negócio aqui, e também vou mostrar o que tem nessa caixa grande. Aí aqui tem esse espelho, aí aqui tem pra maquiagem, aqui nessa caixa aqui pra pôr roupa, tem aqui pra pôr sapato, e tem mais uma caixa ainda que tá aqui em cima, vamos ver o que é. E nessa aqui tem hangers. meu pai tá montando esse... Filmei? Filmei? Ó gente, a bagunça que tá aqui ó, mas é, tô arrumando aos poucos, aqui ó. É gente, eu tô organizando minha coisa aqui de beleza, pra eu pôr ali no banheiro embaixo da pia. Eu coloquei tudo isso nesse aqui que a faculdade deu, esse negócio, aí eu tropezando tudo, e o resto eu acho que eu vou pôr aqui no meu quarto, tipo, perfume, maquiagem, essas coisas. Agora sei que tirei um break pra comer, porque não comi nada hoje. Aí meu pai tá colocando minhas bolsas ali, na prateleira. Daqui a pouco eu vou colocar todas as minhas roupas ali nos cabides. É, eu e meu pai a gente tá colocando todas as minhas roupas no cabides que dá pra pôr, né, ali na jaqueta, vestido, saia e algumas blusas que amassam. Aí, aqui eu vou pôr algumas calças nesse cabide aqui ó, que eu tenho aquilo de calça, aí fica melhor pra organizar do que pôr aqui, porque vai ficar tudo amassado. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Eu pego a calça, dobro ela assim, e coloco aqui dentro. Aí eu vou fazer isso com as minhas outras calças. Agora eu vou tentar pôr essas blusinhas aqui e colocar os quadros. aí vai ser assim o vídeo de hoje, porque eu não tenho que comprar mais coisas, mas se eu mostrar tudo, 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 não vai precisar fazer tudo. Mas eu vou fazer tudo quando deixar tudo perfeito e organizado, que a gente tem que comprar mais coisas. Mas aí eu vou colocar isso na parede e colando a luzinha. Essa luzinha foi 2,00 e pouco. Super baratinha, acho que 2,70 e tipo enorme. Aí eu vou pôr o quarto inteiro e vamos ver como vai ficar. Já estou aqui em cima da minha cama. Coloquei as luzinhas. E os quadros eu vou deixar pra outro dia e amanhã eu compro o que falta, tipo detalhezinho, sabe? Em breve, eu acho que no fim do mês, não sei, quando eu vou decorar o quarto inteiro e deixar tudo pronto. Vou fazer tour pelo meu quarto e tour pelo apartamento, pelos andares, pelas salas que tem aqui, que é muito grande. E então foi esse meu dia de mudança. Estou morta de cansaço. Tipo muito. E espero que tenham gostado do vídeo. Comentem muita coisa aqui embaixo, pra saber se vocês gostaram. Um beijo. Até a próxima. Tchau.